Olá, hoje é quinta-feira, 23 de maio. A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos aprovou seis proposições, entre elas, proposta do deputado Elton Luiz, que cria em sítios eletrônicos da administração pública do DF, a ferramenta Mulher Não Se Cale. A iniciativa do presidente da CLDF tem como objetivo facilitar o acesso das vítimas a canais de denúncias seguros e confiáveis. A Casa debateu o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, o PP-Cube, na Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana e em uma comissão geral realizada no plenário da CLDF nesta quarta-feira. Especialistas alertaram que o PP-Cube precisa levar em conta a mobilidade urbana em todo o DF e ser mais claro em relação à preservação da área tumbada. No plenário, o debate foi coordenado pelas Comissões de Assuntos Fundiários e de Desenvolvimento Econômico. A discussão apontou o impacto do plano para a competência legislativa sobre as questões urbanas e fundiárias. A CLDF promoveu sessão solene de iniciativa do deputado Robério Negreiros em homenagem aos 50 anos da Codevasf, empresa de desenvolvimento dos vales do São Francisco e do Parnaíba. O parlamentar ressaltou o papel relevante da instituição que atua em mais de 2 mil municípios na redução da pobreza e desigualdade social. A casa realizou ainda a solenidade proposta pela deputada doutora Jane em homenagem ao aniversário dos 64 anos de Sobradinho. A cerimônia foi realizada no Teatro da Cidade e contou com a presença do vice-presidente da CLDF, deputado Ricardo Valle, dos distritais Eduardo Pedrosa e João Cardoso e também de moradores, lideranças locais e autoridades de governo. Uma sessão solene proposta pela deputada Paula Belmonte homenageou mães, avós, educadoras, cuidadoras e demais profissionais que cuidam de crianças. O encontro foi realizado no auditório da CLDF e contou com a presença da senadora Damares Alves e de representantes da Secretaria de Educação. A solenidade foi marcada pela entrega de moções de louvor em homenagem às mulheres. Na agenda legislativa de hoje está prevista reunião às 10 horas na Comissão de Transparência e Controle para tratar da gestão do contrato firmado entre o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde, o IGES e a Secretaria de Saúde do DF. À uma da tarde ocorre o seminário de autoria do deputado Max Maciel para tratar do tema Periferia Sem Risco, um evento da União dos Legisladores e Legislativos Estaduais. A sessão ordinária do Plenário da Casa começa às 3 horas. Solenidade proposta pela deputada Deise Amarilho será realizada no Plenário da Casa às 7 da noite para outorga de título de cidadã honorária de Brasília, a professora Maria Fátima de Souza. No auditório da CLDF, sessão solene às 7 horas, de iniciativa do deputado Gabriel Magno, vai lembrar o Dia Nacional de Luta Antimanicomial. Este foi o Informe CLDF, transmitido de segunda a sexta-feira, aqui na TV Câmara Distrital. Boa quinta-feira para você! Legenda Adriana Zanotto